Minerada, meio-dia e 43. Assaltos, furtos, vandalismo, assim tem sido a rotina de uma das principais avenidas da capital, a Avenida Pedro II. Nem mesmo a companhia de polícia instalada na região tem inibido a bandidagem. Indignados com tamanha violência, moradores e comerciantes querem que as autoridades tomem as devidas providências. A reportagem é da Etel Correia na tela. As imagens mostram um grupo de rapazes passando pela calçada. De repente, o flagrante, um deles dá uma voadora em direção à porta de entrada de um prédio. Mal satisfeito, ele repete a ação e o vidro se espatifa. O alvo do vandalismo foi este hotel na Avenida Pedro II. O proprietário ainda não conseguiu trocar a porta de blindex que ficava aqui, mas o prejuízo é estimado em cerca de mil reais. Liguei para a polícia na hora e vim correndo para ver o que se tratava. Então, puxei nas imagens, não se tratava de furto, não se tratava de roubo, era apenas vandalismo. Mas um vandalismo que me causou um prejuízo enorme. E ele não foi o único a ter prejuízo. O empresário vizinho já foi alvo de ladrões pelo menos três vezes. Eles roubam a fiação toda que tem do lado de fora do estabelecimento. As câmeras de segurança também registraram o furto mais recente no local. Um homem conhecido por ser usuário de drogas na região, passa carregando um poste que foi arrancado da entrada da loja. Tudo por minha conta. Semiga não faz nada, polícia não faz nada, civil não faz nada e ninguém faz nada. Só a gente que arca com os prejuízos. Para dificultar a ação dos marginais, ele usou a criatividade. Quebrou parte da marquise para tentar evitar que eles passem por lá. E ainda, uma outra ação inusitada. Untou todo o poste de energia elétrica com graxa. O que o polícia fala? Fala para mim fazer o boletim de ocorrência que eles vão tentar tomar providência. Mas até agora? Nada. Eu não tenho sossego para dormir, porque eu fico pensando ainda nesse vândalo. E é a impunidade é que faz isso, porque com certeza ele já fez isso antes. Minas Gerais, os caras estão roubando o poste, velho. Vai meter o poste para quem? Para ser migo? Vixe, né? Cura para cá.